O prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, entregou nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, na Praça Roberto Silveira, 10 novas motos que serão utilizadas pela Secretaria de Políticas de Segurança na orientação do trânsito, fiscalização do lixo e vazadouros irregulares. Nós temos que colocar todos os portos para motivar o trabalhador de Caxias, motivar esse servidor público, motivar o guarda com equipamentos novos, com infraestrutura nova, para que a gente possa começar sem fazer o viaduto do fórum, sem fazer o viaduto do Gramacho, sem fazer grandes intervenções, poder recuperar a questão da mobilidade do município. Nós agora começamos uma outra fase. Vocês devem ter visto que a limpeza melhorou? Melhorou. Porque nós chegamos aqui, nós tivemos que segurar o freio do pagamento da limpeza. E hoje a gente começa a melhorar. Melhorou a quantidade de asfalto? 200 quilômetros de asfalto em um ano. Isso é um recorde no município. Reformar 42 escolas? Abrir uma UPA? A parceria que nós estamos fazendo com o bairro novo, toda a infraestrutura do asfalto que está caindo lá é nossa. A sede do bairro novo é nossa. Os projetos são nossos. Hoje começa a cair mais asfalto na porta do Gramacho. Já começou, o pessoal me ligou, já estavam lá os caminhões. Então, Laurinho, a gente tem um desafio. Cada dia fazer melhor. Cada dia construir uma nova caixinha. E a gente hoje está aqui pagando um pouco da dívida que nós temos com a guarda e com a população. Quero agradecer a cada um de vocês, dizer que a gente realizou em um ano o sonho. Pagamos 14 folhas e meia de salário em 12 meses. Isso aqui sem pagar 14 folhas em 12 meses, isso é um... Todo mundo fez um grande esforço. E hoje a gente está aqui entregando as 10 motos novas que as pessoas vão para a rua. Eu acho que até o final de março já estamos entregando as novas viaturas da guarda. E nos comprometemos para assim que sair do limite prudencial. Hoje nós estamos com 54,4% da receita comprometida com o pessoal. É inadmissível que uma prefeitura tenha isso. É inadmissível. Não pode continuar esse negócio das pessoas ganharem sem trabalhar em Caxias. E não vão ganhar sem trabalhar. Nós acabamos com o super salário e a gente ganhamos 60 mil, 50 mil, 45 mil para não trabalhar. Entendeu? E foi muito importante a parceria da Câmara de Vereadores. Muito importante a parceria, sentimento, poderes batidos e Caxias. Prefeito, qual a importância dessas motos para a mobilidade urbana aqui do município? Fundamentais, na verdade, nós estamos entregando pacote de ações para o município. Renovar a frota da guarda municipal. E principalmente, rediscutir a questão do plano de cargos e salários da guarda municipal. Assim que nós tivermos condição, tem que colocar em pauta alguma coisa que é fundamental, o plano de cargos e salários. O secretário de políticas de segurança, coronel Mário Sérgio, falou sobre mobilidade urbana. O dia do trabalhador começa verdadeiramente no trânsito. Então, se nós temos equipamentos que possam facilitar a fluidez, a mobilidade, isso impacta na qualidade de vida do morador de Caxias e mesmo daquelas pessoas que usam Caxias como alternativa de trânsito. Então, a chegada das motocicletas vai melhorar muito as condições de trânsito do município. Elas vão cobrir toda a região? Vão centralizar mais no primeiro distrito, onde está o trânsito pesado? Ela vai pegar uma parte também da Washington Luiz? Como é que vai ser? Na Washington Luiz, não exatamente, porque é uma rodovia federal, mas nas vicinais, nas outras estradas do município, nós vamos trabalhar nos quatro distritos. Ou seja, as motos não é para aplicação apenas no primeiro e segundo distrito, não. Nós vamos estar em todos os lugares onde haja problema de trânsito. Orientando, quando tiver um agarrafamento, o pessoal já chega para orientar? Com certeza, orientando, procurando verificar os nós, vendo onde há problemas de acidentes. Tudo que impacta na mobilidade urbana, no que diz respeito ao fluxo de veículos, as motos vão estar atuando, mas vão estar também autuando as infrações de trânsito. Essencialmente, a prevenção, mas também a repressão. Agora, o prefeito colocou também aqui na cidade o sistema de monitoramento. Vai haver uma sincronia com vocês, as motos, a sinalização da cidade e o monitoramento da cidade? Com certeza. Aquilo que for detectado pelo sistema de monitoramento, isso será transmitido aos motociclistas, para que eles possam ir aos locais onde os problemas estão. O monitoramento só faz sentido quando nós temos pronta resposta. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto